Vamos fazer uma brincadeira agora Eu te pergunto, você me responde, mas não é pique, esconde, não fuja de mim Quero você aqui, estar sempre do seu lado, ontem, hoje e amanhã Seu rei mandou dizer que não me deixe, que me dê carinho Que você me aqueça quando estiver frio E quem não for apanha, saudade não tem graça não Seu rei mandou dizer que você pense, pense direitinho Vem meu beija-flor, me leva pro seu ninho E se bater as asas, que vou em minha direção Se o rei mandar me amar, me amar E você não for me amar, me amar Vai fazer chorar o meu coração Mas seu castigo é a solidão Se o rei mandar me amar, me amar E você não for me amar, me amar Vai fazer chorar o meu coração Mas seu castigo é a solidão Se o rei mandar Se o rei mandou dizer que não me deixe, que me dê carinho Que você me aqueça quando estiver frio E quem não for apanha, saudade não tem graça não Se o rei mandou dizer que você pense, pense direitinho Vem meu beija-flor, me leva pro seu ninho E se bater as asas, que vou em minha direção Se o rei mandar me amar, me amar E você não for me amar, me amar Vai fazer chorar o meu coração Mas seu castigo é a solidão Se o rei mandar me amar, me amar E você não for me amar, me amar Vai fazer chorar o meu coração Mas seu castigo é a solidão Se o rei mandar Vai fazer chorar o meu coração Vai fazer chorar o meu coração Mas seu castigo é a solidão Se o rei mandar Perdoa se eu não soube entender seu coração Desculpa se eu não apostei, achei que era ilusão Achei que era só mais uma brincadeira Alguém vagando por aí, dando bobeira Eu sei, enganei E hoje eu me encontro tão arrependido Pagando preço por eu ser tão distraído E agora eu te encontro procurando outra direção Talvez, se não fosse minha indecisão Talvez, se não fosse minha indecisão